Boa noite, que bom que você está aqui conosco, feliz sábado, eu não sei se você está no sofá, se você pode estar dirigindo, às vezes você está assistindo na igreja, eu não sei, mas que você esteja confortável com a gente aqui para assistir esse culto que vai ser maravilhoso, hoje se encerra, é a última pregação da série Como Ser Cristão e o tema de hoje vai falar sobre não desistir, não desista, a primeira música do nosso louvor vamos começar a adorar a ele com o nosso louvor e a primeira música vai ser sobre ser firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme nas promessas de Jesus. firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro com a sua cruz, cada dia mais me alegro com a sua cruz, cada dia mais me alegro nessa luz, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém! Estando firme nas promessas de Jesus, a gente pode ter uma esperança, que é encontrar com ele um dia e podemos morar no céu com ele. A gente vai cantar sobre essa esperança agora. Ó que esperança! Vibra em nosso ser! Fé! Pois aguardamos o Senhor! Fé! 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 Nós aguardamos o Senhor Amém, amém Essa esperança que nós temos em Deus Nos ajuda a não desistir em nenhuma situação Então, confia nele que vai dar tudo certo Vamos cantar a música Não Desistir Dias a vencer Em que triste te sentes Sem ter esperança e prazer Mas existe alguém Que promete ajudar-te E forças a alma trazer Não Desistir Cristo Vem logo Breve aurora A te raiar Não Desistir Cristo Vem logo Não Desistir Ele virá Este mundo Eu sei Já não vai muito longe E o mal Vai em breve Vindar Minha fé Em Deus Sim, está bem firmada Jesus Jesus Não vai regressar Não Desistir Cristo Vem logo Breve aurora A te raiar Não Desistir Cristo Vem logo Não Desistir Não Desistir Ele virá Amém Vamos falar com Deus Querido Márvios Pai Obrigada O Senhor nos cuida Porque o Senhor nos ajuda Obrigada porque Sabemos que se estivermos firmes em Ti Nós podemos conseguir qualquer coisa E a gente tem a esperança No nosso coração De que o Senhor vai voltar em breve E por isso a gente não deve desistir A gente deve permanecer firme Na Tua Palavra Na Tua Mensagem E espalhar isso para as outras pessoas também Esteja guiando o Pastor Binho Que ele seja ajudado por Ti Nessa pregação E que possa abençoar Todos que estão assistindo Ouvindo Que tudo que ele falar A gente aplique na nossa vida Para cada dia a mais Possamos estar mais perto de Ti É isso que eu te peço E te agradeço Em nome do Teu Filho Amado Jesus Cristo Amém Obrigado pelo Ministério de Louvor A gente conferiu aqui o microfone Seja bem-vindo mais uma vez A este culto Hoje o último tema Da série Como Ser Cristão É verdade que a gente poderia Continuar discutindo Outros aspectos Da vida do cristianismo Mas eu acho que a gente Conseguiu percorrer bem Com quatro tópicos Para a gente refletir Sobre alguns assuntos E melhorar nosso relacionamento Com Deus E nossa jornada Rumo para o céu Gente, seguinte Vamos começar por um caminho Talvez não Não feito ainda nessa série Deixa eu contar para vocês Que no passado Eu era um corredor Campeão das escolas Onde eu estudei Tanto nos tiros de 100 metros Quanto nos de 400 Algumas histórias assim De grandes vitórias Mas a verdade é que Já tem um tempo Que eu não corro Recentemente aqui no NASP A gente fez o NASP Run Uma corrida de quatro quilômetros De oito quilômetros E aí De lambuja Para algumas pessoas Foi criado A oportunidade De fazer o trecho Caminhando E como eu sei Que eu estou tempo E há um bom tempo Sem correr Eu falei Olha, eu quero participar do evento Eu quero estar junto Com os jovens Eu quero fazer parte Desse movimento Aí de saúde E aí eu vou me inscrever Para fazer a caminhada Eu sei, gente Alguém pode que está me seguindo Falar assim Mas, poxa, Binho Você joga basquete Você corre de bicicleta Gente, são esportes Muito diferentes Para quem participa Atividade física Sabe que uma coisa é correr Outra coisa é pedalar Uma coisa é você jogar basquete Em um determinado modo Mais tranquilo Ou você sair correndo E aí tudo preparado Estava um calor Insuportável Não sei se naquele dia A gente estava beirando Quase 40 graus E aí eu fui Para o local Onde ia dar largada Ali na rotatória Do nosso campus Que a gente chama Rotatória da bandeira E aí eu me aproximei Tudo preparado Pronto para fazer A minha corrida O corrida não Minha caminhada Coloquei o adesivo Aqui no peito Mais próximo da barriga Não é peito Na barriga Para identificar O meu número E aí as pessoas Vieram me perguntar Mas, Binho, e aí? Vai correr? Eu falei assim Não, cara Vou caminhar Binho, vamos correr? Eu falei Não, vou caminhar Mas, ó O seu número E sua faixa etária Está na corrida Eu falei Como assim? O quê? Correr? Não Eu vou caminhar E aí juntou a galera Ao meu redor Dos alunos E aí começaram a dizer assim Ô, pastor Vamos correr Vamos correr Não, não Você tem que correr Você vai no 8 de 4 E eu comecei a ficar com vergonha Eu comecei a ficar com vergonha De não correr E aí, por conta dessa vergonha Dessa situação Eu decidi correr Já estava ali com a Com a numeração adequada Com a adequada Da parte da corrida Dos 4 quilômetros Olhei e falei assim Não, tudo bem, gente Outro dia eu fiz 63 pedalando Fiz 50 pedalando Estou jogando basquete Falei assim Não, dá para correr Gente Vou contar aqui baixinho Eu quase morri Pensa num sacrifício Os alunos saíram correndo Juntamente com alguns outros funcionários E eu saí dando ali meu trote Mantendo o ritmo E tem um camarada aqui O Tiago O Tiago ele é o líder De um grupo que corre Chama O NASP Club Acho que é assim O NASP One Club É um clube que se organiza para correr E é o Tiago O Tiago ele é um corredor já nato Ele faz assim 21 quilômetros Eu acho que todo dia Ensinando as pessoas a correrem Porque tem a corrida de manhã Dois horários Tem a corrida de tarde Dois horários E tem a corrida noturna E ele sempre está lá Segurando uma caixinha de som Motivando a galera E correndo E aí quando eu comecei a correr Ele falou assim para mim Pastor Me segue Me observa E eu falei Eu vou correr E vou no ritmo de Tiago 4 quilômetros Gente Primeira descida Ali quem conhece o NASP Engenheiro Coelho Sabe que a gente tem Uma grande Ladeira E a gente Sabe que para baixo Tem um ditado Que eu não vou dizer agora Que não tem nada a ver Com nossa crença Mas para baixo É mais fácil E eu fui descendo Correndo Tranquilo De boa Até chegar na metade Da ladeira Para fazer a curva Eu comecei a sentir Todo o calor Que estava acontecendo Toda a situação Desconfortante A garganta começou a arder E eu achava Que estava sangrando E aí eu percebi Uma coisa Que talvez Fosse possível Eu não conseguir Terminar 4 quilômetros De corrida Sem terminar Caminhando E aí começou Passaram as pessoas Por mim E as pessoas Começaram A passar Uma, duas, três, quatro E um espírito Muito competitivo Que eu tenho Eu falei assim Não posso deixar E naquele momento Eu determinei Na minha vida Que eu terminaria E os quatro quilômetros Correndo Decisão difícil Decisão difícil Decisão difícil Decisão importante Decisão quase Que me matou O que eu quero dizer Para vocês hoje É que na vida Nessa corrida Rumo ao céu Onde nós não Corremos sozinhos A gente precisa A gente precisa De algumas coisas E dizer Quem é cristão Não desiste Fez seus olhos E vamos falar Com Deus Bom Deus E Pai Eterno Obrigado Pelo teu carinho Conosco Obrigado Pelas experiências Que o Senhor Nos conduziu E as reflexões Dessa série Aprendemos que Ser cristão Não é Fazer coisas Ser cristão É relacionamento Entendemos que Num mundo Que prega Facilidades Ser cristão É pagar Um alto custo Falamos também Que a gente precisa Para ser bons cristãos Entender como é Ser cristão Nos cercar De pessoas Que somam As nossas vidas E que a gente Pode imitar Hoje A gente encerra A série Falando sobre Algumas coisas Importantes da jornada Mas a primeira Que a gente não pode Desistir de maneira alguma De buscar Fazer a tua vontade Todo o tempo Até que o Senhor Esteja conosco Para toda a eternidade Em nome de Jesus Amém Abra sua Bíblia Em Filipenses Capítulo 4 O último capítulo Do livro Filipenses Capítulo 4 Versículo 1 Portanto Meus irmãos Amados E muito saudosos Minha alegria E coroa Sim amados Permanecei Deste modo Firmes No Senhor Primeiro versículo Do capítulo 4 Gente Permanecei Firmes No Senhor Para ser cristão Eu preciso Permanecer no Senhor Para ser cristão Eu preciso entender Que nessa correria Da vida Nessa loucura A gente precisa Ter um foco Claro E permanecer No Senhor Fazendo a logia A essa corrida E eu vou fazer isso Durante toda a mensagem A primeira coisa Que o Tiago Falou para mim Foi Pastor Me acompanha E vai me acompanhando Aqui na nuca E eu tentei Desde o começo Acompanhar o Tiago Porque na minha cabeça Se eu seguisse O que o Tiago Me pedisse Eu conseguiria Alcançar melhores resultados Então quando eu estava Dizendo para vocês Antes da oração E eu descia Eu me mantive ali E foi muito forte A tentação de passar o Tiago Porque ele vinha devagar E eu olhei para ele Que é menor do que eu E olhei para minhas Pernas longas E disse Cara Fácil, fácil o passo dele Mas como eu lembrei Que ele disse Que eu tinha que permanecer Atrás dele Observando ele Eu me mantive firme Naquilo ali Na curva Que foi feita Saindo da ladeira Da descida Para começar a subir Tiago olhou para mim E falou assim Pastor Agora mudou O modo de correr Eu falei Ué, correr não é tudo igual? Veja Eu corri no passado Mas eu não tinha Essa lógica A técnica Eu corria como um garoto Desembestado Tentando alcançar o prêmio E Tiago olhou para mim E falou assim Agora mudou a lógica Você precisa Ficar atrás de mim E permanece Observando as minhas passadas E aí eu descobri Que quando você está Na subida Você corre de um outro jeito Na ponta do pé Em outra pegada E eu comecei a copiar E eu percebi Que ficou mais leve Mesmo sentindo Aquela garganta Queimar Por causa do tempo Por causa da fraqueza Da corrida Ou gerada pela corrida Ficou mais leve E aí eu entendi Que eu tinha que passar A prova inteira Olhando o Tiago Mesmo Perto Mesmo Longe Eu tinha que me manter Firme nisso E eu fui me mantendo firme E eu percebi Que a subida Se tornou mais fácil Porque eu comecei A observar O que o Tiago Me pedia para fazer Entende o que eu estou Dizendo para vocês Quando o apóstolo Paulo Começa a escrever Ou melhor Começa a encerrar O livro de Filipe Penses Para os Filipos Ele começa a construir De tal modo Que a gente começa A perceber Que ele quer Que a gente observe ele E que aqueles Que começam A obra da pregação Do evangelho Aqueles que começam A copiar as situações Da vida Precisam entender Que a gente Precisa permanecer Seguindo o que Deus pede Não dá para ser Aquele camarada Que bate um vento Bate outro E qualquer coisa muda E nesse capítulo Ele começa a ilustrar O que ele está dizendo Logo nos primeiros versículos Dá uma olhada O que diz No versículo 2 e 3 Rogo a Evódia E rogo também A Sidquem Ou Sidquem Pensem Eu nunca sei pronunciar Alguns termos Algumas palavras da Bíblia Eu sempre confundo Aqui um pouquinho Mas você está acompanhando aí Rogo a duas mulheres Evódia E rogo também A Sidquê Ou Sidquê Pensem Concordamente No Senhor A Tife É o companheiro De Jugo Também peço Que os auxilie Pois junta Essas forças Agora comigo Elas se juntaram As forças comigo Na pregação do Evangelho Também Como Clemente E também Como os demais Cooperadores Cujo nome Se encontram No livro da vida Ele utiliza Essas duas mulheres Dois nomes diferentes Coloca esses dois nomes À disposição Do texto bíblico Cita Que essas duas mulheres Trabalharam com eles No ministério Cita Outros personagens E pede ajuda Para aquele camarada Que levava a carta Que ajudasse elas Por que Paulo Faz essa observação E essa citação Logo de cara Por causa da primeira parte Que ele quer ensinar Para a gente Gente Quando a gente começa Nessa corrida Para ir para o céu Quando a gente começa Essa corrida Para fazer a vontade de Deus A gente precisa entender Que a gente vai ter discordâncias A Bíblia não deixa claro Qual era a briga Dessas duas mulheres A Bíblia não fala Que elas tiveram Um problema doutrinário Sério Ela só diz Que essas duas mulheres Não se encaixavam E Paulo agora Pede para que Essas duas mulheres Prestassem atenção E parassem Com a situação De brigarem Por qualquer outro motivo Mas que mantivesse a unidade E permanecesse no Senhor Se você quer permanecer No Senhor Você tem que entender Que a unidade Que a gente vive na igreja É algo que a gente tem que perseguir Gente Quantas vezes A gente encontra Pessoas que assumem o ministério Tem um problema Com alguma situação E diz Ah Não quero mais Não, não, não Eu não preciso disso Aqueles que são um pouquinho Mais experientes na vida Mas ainda são jovens Ou você que assiste Televisão aberta Ainda Você vai lembrar Que no passado Havia um programa Chamado Todo mundo odeia o Cris Nesse programa Todo mundo odeia o Cris Havia O pai O Július A mãe Rochelle E tinha o Cris Com seus outros dois irmãos E a Rochelle A mãe do Cris Ela tinha um jargão Todas as vezes Que aparecia um problema No trabalho dela Todas as vezes Que aparecia uma dificuldade No serviço Que ela exercia Ela dizia assim Eu não preciso mais disso Porque o meu marido Já estou ouvindo vocês falarem Tem dois empregos Ela dizia Que não precisava Viver aquela situação Porque o Július O pai Tinha dois empregos E ela vivia Trocando de trabalho Muitas pessoas Vão para a igreja Com essa mesma mentalidade E aí No momento Que eles começam A ter a jornada da vida Que tem que se Equalizar Se ajustar Entender o outro Elas dizem Cara Não preciso disso Para permanecer no Senhor Para permanecer na corrida A gente precisa entender Que alguns problemas Devem ser relevados Algumas situações Devem ser deixadas Porque a gente precisa Manter foco Firmes Aquilo que Deus pediu Quando o Tiago começou A se distanciar de mim Porque ele tinha melhor técnica E melhor estrutura E eu não conseguia acompanhar Eu pensei assim Logo no primeiro momento Falei assim Poxa Vai me abandonar A gente nem tinha combinado Que é correr junto Todo o tempo Ele me fez um favor Nos primeiros metros Mas enquanto ele se distanciava Ele dizia assim Vem pastor Vem pastor Mas eu não conseguia correr E o primeiro sentimento meu Eu falei Poxa vida Diminui você Mas o Tiago tinha um objetivo E eu fazia parte da vida dele Mas eu não era O objetivo da vida dele Entende o que eu quero dizer Utilizando essa analogia Da corrida Que quando a gente começa A correr Quando a gente começa A buscar algumas coisas A gente precisa entender Que mesmo as pessoas Que começam com a gente Elas podem discordar Dos objetivos Ou do modo Que a gente vai fazer aquilo Uma outra coisa Que aparece no texto No versículo 2 e 3 É essa fala de Paulo Convidando A pessoa que estava Levando a carta A ajudar Como mediador Da situação Amigos É sempre bom Ter mediadores É sempre bom Ter conselheiros Na vida A gente não vai saber Resolver tudo Algumas pessoas Querem ter a habilidade De não ter problema nenhum Ou ser o as Da sabedoria Que sabe todas as coisas Isso é balela Isso é bobeira A gente precisa entender Que existe pessoas Mais experientes Que existe pessoas Com uma expertise Para a solução De problemas Melhor do que a nossa E muitas vezes Nós precisamos Baixar a bola Abrir bem os ouvidos E ouvir o que elas Têm para nos dizer Binho Pega leve aqui Binho Ó Você pode fazer Desse jeito Binho Acho que você Está sendo egoísta demais Binho Cede Ouve Fulano tem coisas Boas a acrescentar Traz para perto De você Assim A gente começa A construir Uma vida diferente Paulo Quando vai terminar O livro de Filipenses No capítulo 4 Após citar Duas mulheres Que viviam conflitos Ele convida Um terceiro Para ser o mediador Delas E ajudar Nas situações Se não Se não A gente passa A vida toda Criando problema Para a gente Criando problema Para os outros Sem permitir Que ninguém Possa se interferir Para que a gente Possa Fazer interferência Para que a gente Possa se tornar Pessoas melhores Isso É muito precioso No capítulo final Do livro de Filipenses Por isso A primeira coisa Que eu quero pedir Para você É que você Precisa ter Nessa jornada A decisão Ou tomar a decisão De permanecer Junto com seus irmãos Tudo que eu falei Até o momento É para dizer o seguinte Ei Você que está em casa Ei família Ei pai Ei jovem Nas pense Olha aqui para mim Se você quer ser cristão Você precisa Decidir Que vai permanecer Junto com seus irmãos Que tem Gostos diferentes Do seu Que tem maneiras De ver a vida Diferente da sua Que vem de lares Diversos E podem ser Assim ó Absurdamente Diferentes do seu Mas que se vocês Concordarem Viver na unidade Diante do Senhor Você tem uma chance Grande De ter apoio Nos momentos de dificuldades E uma chance Absurda De ter pessoas Para festejar Contigo Suas vitórias Segunda coisa Que a gente precisa entender É logo na sequência Do texto Quando Paulo descreve A situação de permanecer Ele em Deus Fala dessas mulheres Dá uma sequência Ao texto Sobre como resolver Conflitos No versículo 4 Ele apresenta Uma outra verdade A verdade Que se você Permanecer Em Cristo Se você quer Realmente ser cristão Não quer desistir Você precisa ser Uma pessoa Sempre alegre Não estou falando De poliana Eu não estou dizendo Que você tem que brincar O jogo do contente Eu estou dizendo Que você precisa Estar sempre alegre E eu explico Com o versículo Versículo 4 Alegraivos Sempre no Senhor Outra vez digo Alegraivos Ó que lindo Alegraivos Sempre no Senhor Deixa eu te contar Um detalhe legal Paulo escreve Para os filipenses Dizendo que eles Devem estar Alegres no Senhor De uma prisão Há uma outra coisa Legal para te dizer Quando Paulo fala Para os filipenses Ou quando ele foi Pregar para os filipenses A primeira vez Paulo foi preso Isso está lá em Atos Capítulo 16 E quando ele foi preso Ele começou a cantar De madrugada E milagres Aconteceram na prisão Para para pensar nisso O camarada está sofrendo O camarada está preso O camarada está Sabe Com uma situação Super difícil Ele olha Para as pessoas Que ele falou Sobre Jesus E diz Gente Ei Vamos lá Alegraivos Sempre no Senhor Que coisa de maluco Nesse calor Que fez Nesse mês Um dia eu estava Assim sabe Tão chateado O pastor Colega de trabalho Virou para mim E falou assim Binho E aí como é que você está Eu falei assim Estou mal Eu falei assim Mas o que aconteceu Eu falei Cara Não estou aguentando Esse calor Aí ele falou Você é baiano Você não aguenta calor Como se a Bahia inteira Fosse um fugarelo Um negócio assim Aí eu olhei para ele E falei assim Cara O seguinte Está cansativo Está quente A gente fica mole Não consegue produzir Choque térmico Entra de um lugar para o outro Cara Não estou aguentando Aí ele falou assim Mas Binho Você já falou umas dez vezes Você está mal Já entendi Paulo dentro da prisão Para nos envergonhar Diz Ei Vamos alegrar do Senhor Sabe Se tem um tipo de gente Que precisa ser um tipo de De pessoa Que Cristo quer que a gente seja É o tipo de pessoa Que está sempre alegre nele Afinal Ele não nos perdoa os pecados Nele não temos a vida eterna Nele não temos a certeza Que esse calorão vai passar Nele não temos a certeza Que a gente vai viver eternamente Com ele Nele a gente não sabe Que tudo de mal Que acontece no mundo Vai acabar A gente tem motivo Para ficar mal Sabe Que a gente precisa Refletir sobre isso É que a gente Entra dentro desse contexto De ficar reclamando Todo o tempo Ou não se alegrando Todo o tempo Porque a gente não passa Tempo com Jesus Para para pensar nisso Se eu tirasse tempo Para estar com Jesus Veja Volta a dizer Não estou falando De poliana Sabe Aquele jogo do contente Onde tudo é coisa boa Não Eu não estou falando Que você não vai ter Dificuldades na vida Que você não vai ter problemas Que você não vai chorar Eu não estou falando disso Eu estou falando Eu estou falando Que a despeito Dessas coisas Você encontra Um contentamento Que não se explica Nas coisas normais Tem pouco dinheiro Me alegro no Senhor Tem muito dinheiro Me alegro no Senhor Nosso diretor acadêmico Professor Everson É um cara tremendo Talvez as pessoas Aqui do Unaspe Com maior praticidade Que eu já encontrei Na vida Às vezes eu ligo para ele A gente conversa Sobre alguns assuntos Vai parecer que eu sou um reclamão Não sou não Tá? Acho E aí eu ligo para ele E a gente está conversando Com alguma coisa E eu cito algumas dificuldades E ele fala assim Olha Binho Para a gente aqui No acadêmico Não percebi Aí eu vou conversar Com ele Sobre um outro detalhe E ele fala assim Não, tá bom O que você quer resolver? E ele está sempre Tirando lições De onde às vezes A maioria das pessoas Não tira lições E você para para pensar O diretor acadêmico Do Unaspe Engenheiro Coelho Que tem responsabilidade Junto ao Tricamp Que coordena Uma quantidade Muito significativa De cursos No período da pandemia Fazendo a mudança Para aulas síncronas Aulas a distâncias E aulas assistidas E outros nomes De aulas diferentes Que existem Organizando 180 linhas Por 900 Ou é 800 Se eu não me engano Para poder criar A grade Em todos os cursos Está sempre feliz Aparece um problema E ele fala assim Não, tá bom Vamos resolver Estamos aqui para isso Às vezes eu acordo Com preocupações E tal Abro o WhatsApp E já tem uma mensagem Bíblica E uma mensagem Que ele colocou É um tipo de pessoa Que conseguiu encontrar A despeda das provações Da vida Alegria Ele é um camarada Que pode dizer No versículo 4 Sempre Alegraivos Sempre no Senhor Outra vez digo Alegraivos A gente está com um problema Estamos É difícil É uma mudança social Ainda não saímos Da pandemia Estamos tentando Encaixar essa vida No novo normal Que não é mais normal E ele é um exemplo Já viu como as crianças fazem? As crianças tomam uma bronca Apanham Ficam de castigo Ralam o joelho Dá dois minutos Elas já estão felizes de novo Porque elas não ficam focadas Nos problemas Elas estão focadas No futuro Gente Compreender isso É libertador Para para pensar Que a nossa vida Aqui é só de passagem E a verdadeira vida Que deve ser vivida É a vida em Cristo Jesus Que já foi nos dada Por ele Na cruz do Calvário Então eu estou sonhando Em viver isso Eu tenho motivo Para viver triste Muitas vezes Nós encontramos Alunos no campus Conhecendo a história deles De famílias Destruídas De graves tragédias De poucos recursos E você vai conversar Com um garoto E o garoto É feliz A menina É feliz E você fala assim Como é que ela pode Ela fala assim Pastor Eu estou no Unaspe Pastor Olha a comida do campus Pastor Olha a qualidade espiritual Que a gente vive Ela encontrou alegria Ela encontrou Algo que muitas pessoas Como cristãos Não entenderam Por isso Para permanecer na jornada Não desistir Continuar sendo cristão É preciso ter alegria Mas não só isso Não só isso Olha o que diz O versículo 5 Depois de dizer Alegraivos Sempre no Senhor Outra vez digo Alegraivos No versículo 5 Ele diz Seja a vossa Moderação Conhecida De todos os homens Perto Está O Senhor Sabe o que é moderação? Moderação Moderação É aquela pessoa Que consegue Equilibrar Os pontos da vida Sabendo que o Senhor Está perto Presente Que é uma das possíveis Traduções Ou ele está perto De voltar Completamente Para transformar tudo Entende o que eu quero dizer? Ele diz Você vai ser alegre Mas você vai ser moderado É aquela pessoa Que consegue controlar Seus impulsos Não por si próprio Mas pela relação Com Deus E que não joga Um peso sobre as outras Que não coloca As pessoas para baixo Que não perde tempo Com fofoca Com mentira Com sabe Mil coisas Que pode se perder tempo Ela mantém seu foco Ela mantém A sua direção Na pessoa de Jesus É gente moderada Conhece alguém assim? Gente que você chega Todo irritado Cheio de problemas Ela fala assim Calma Vai passar Duas palavrinhas Tudo passa A alegria passa A tristeza passa Ela está sempre equilibrada Ela está sempre calma É gente que a gente procura E fala assim Vem cá Fulano Está acontecendo isso e isso Me dá um conselho? E esse tipo de pessoa Moderada É que o Paulo diz Que a gente deve ser E que as pessoas Vão procurar Para estar perto de nós Quem é a pessoa Que você gosta Que é uma pessoa moderada Para aí para pensar Aquele que você De vez em quando Liga para saber Quais são os seus problemas Ou quais são Passar os seus problemas Para ela E ouvir um conselho Alguns anos atrás Pastor Helder Roger Ele tem a capacidade De ouvir você Por duas horas E ele realmente Está ouvindo E aí eu peguei o telefone E falei assim Olha eu preciso conversar Com alguém assim Já tinha conversado Com meu pai Ele me ajudou bastante Tinha conversado Com outras pessoas Mas eu queria Um pouquinho mais Pastor Helder O senhor tem um tempo Para falar comigo Assim assim assado Ele falou assim Claro que eu tenho E aí ele me ouviu E eu contei tudo Para ele E ele foi ouvindo 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 E eu disse para ele Assim pastor Minha vontade Nesse aspecto aqui É desistir E mudar Porque eu não estou feliz E eu quero fazer Algo dessa forma E depois de ele me ouvir Por bastante tempo Ele olhou e disse Duas coisas Ele disse Binho Olha É Não desista não E aí ele contou A história dele Ele falou assim A única vez que eu desisti Na minha vida Não foi bom E aí o curioso Como vocês já perceberam Que sou Diz Pastor qual foi a vez Que o senhor desistiu Ele falou assim Veja Pastor Helder Roger Acabou de se aposentar Ele está indo para o Líbano Ser missionário lá Um projeto chamado Winners Que tem como base Uma escolinha de futebol Ele é esse tipo de gente E aí eu falei assim Pastor quando foi Ele disse Foi no Grêmio Quando eu estudava Lá no Ena Educandário Nordestino E quando eu estudava Lá no Ena Eu desisti De ser o presidente De Grêmio Por uma situação Que tinha ali No colégio Naquele período E não foi bom Eu não me senti bem E naquele dia Quando eu decidi De ser o presidente Do Grêmio Eu decidi Que nunca mais É desistir De nada A vida Gente moderada E se manteve Nesse período todo Quando eu era aluno Do ensino médio Até sua aposentadoria Não desistindo De nada Quando ele falou aquilo Isso impactou Assim Profundamente em mim Falei assim Uau Segundo aquela coisa Que ele falou Seflobinho Não mude por fuga Mude por propósitos Porque se você mudar Por fuga Você vai querer Sempre fugir Mude sempre por propósitos Por objetivos maiores E isso vai te dar sustentação Para continuar persistindo Naquilo que você quer Paulo quando cita O versículo Cinco Quando Paulo escreve Melhor dizendo O versículo cinco É esse tipo de pessoa Que ele está buscando Na gente Seja a vossa moderação Conhecida de todos os homens Gente que pensa Para mais longe Gente que pensa No presente Gente que utiliza o passado Para solidificar Suas decisões Deus quer que a gente Seja esse tipo de gente Pessoas conhecidas Pela moderação Quer ser um bom cristão Quer ser uma pessoa Que faz a vontade de Deus Seja parecido com ele Tem alguém mais moderado Que Jesus Cristo Firme no seu propósito Firme na sua constância No relacionamento com Deus Firme no tratar as pessoas Da maneira Que deve ser tratado Gente Quando eu olho Para esse texto Quando eu olho Para o pastor Helder Roger Quando eu olho Para o pastor Edmar Senna Que é o meu pai Quando eu olho Para pastores Que me cercam Aqui no campus Quanta gente moderada E que eu quero copiar E quero ser parecido Mas tem uma coisa Que revela Se a gente é moderado Ou não Voltemos à corrida O Tiago se distanciou A gente não continuou Junto a jornada Ele tinha mais fôlego Mais perna E eu dizia comigo Não vou desistir Não vou desistir Vamos manter focado Não vou desistir Vamos manter focado Cansado Suado Cada aguinha Que passava Nos pontos de hidratação Em vez de tomar Eu jogava no corpo Para tentar Dar uma equalizada E na metade da prova Passou um senhor De idade Ele estava fazendo A prova dos oito quilômetros É Eu estava fazendo A de quatro E a de oito E ele passou A primeira vez Por mim E ele passou Num ritmo Gente Mas num ritmo Forte Eu olhei para ele E falei assim Caramba E admirei ele Falei assim Que sucesso Quero chegar nessa fase da vida Com essa estrutura de corpo Quero ser bom Próximo da chegada Adivinha quem passa por mim de novo? O mesmo senhorzinho Aí a moderação Sofreu um abalo Porque quando eu olhei ele passando A sensação não foi Uau A sensação foi Não Duas voltas também não E se eu pudesse assim Brincando Dá a vontade De dar um totózinho Assim Para ver se ele Dava um desequilibrado E não me dava duas voltas Sabe Quando a gente percebe Que a nossa moderação Ela sofre abalos É nesse momento Que a gente não espera Que aparece um ser humano Melhor do que a gente Em alguma coisa Ou quando aparece Uma provação da vida Situação difícil Sabe Problemas Como eu citei No começo Na igreja Problemas em casa Falta de dinheiro Situações que você Não sente Deus Muitos jovens Me procuram E dizem Pastor Eu queria sentir A Deus Não estou sentindo Sentir era importante Mas viver uma vida Só para sentir É fracasso No relacionamento Com o pai Porque a gente não precisa Sentir todo o tempo Eu preciso saber Todo o tempo Quando eu consigo Equilibrar E ser firme E constante Nesses momentos Eu percebo Que eu estou No caminho certo Mas se eu estou Desequilibrando sempre Se eu estou Oscilando sempre É que eu não estou Sendo uma pessoa moderada Por último No último versículo Desse pequeno pedaço E desse sermão A Bíblia diz assim Depois de dizer Que eu devo ser moderado Depois de dizer Que eu devo ser alegre Depois de dizer Que eu tenho que resolver Os conflitos pessoais Com as pessoas Para permanecer nele Ele cita algo Hiper provocativo Nos dias de hoje Paulo no versículo 6 Do capítulo 4 Diz Estas palavras Não andeis Ansiosos De coisa Alguma Em tudo Porém Sejam conhecidas Diante de Deus As vossas petições Pela oração E pela súplica Com ações De graça E a paz de Deus Que excede Todo entendimento Guardará O vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Ei Não andeis Ansiosos Isso é uma piada Paulo Paulo Está de graça Comigo Está viajando Paulo Não andeis Ansiosos Paulo Pandemia Paulo Trabalho Paulo Faculdade Paulo Faculdade Trabalho Família Paulo Criação de filhos Paulo Não andeis Ansiosos Você está de brincadeira Quando Paulo Está descrevendo Esse texto Paulo está descrevendo De maneira A não dizer Que eu não posso ter Ansiedades Paulo Paulo está dizendo Que eu não devo Andar Ansioso Eu vou ter Sim Uma preocupação Com conta E ansiedade É medo do futuro Depressão Excesso de passado Lembra dessas explicações Que os psicólogos Colocam Gente Paulo está dizendo Assim Amigo Surgiu Uma situação Difícil Surgiu Tá bom Entrega ao Senhor Através do que? Orações e súplicas Pareceu um desafio Grande Está sofrendo Entrega Orações e súplicas Você Não pode Andar Ansioso Entende? Paulo Quer que a gente Possa entregar Tudo nas mãos dele Para continuar Sendo cristão Para não desistir Eu preciso Permanecer Eu preciso Resolver Conflitos Eu preciso Me alegrar Eu preciso Ser um camarada Moderado Mas principalmente Eu preciso Ser alguém Que não vive Em ansiedade Deus não está Contigo? Olha Que pergunta De criança Deus não está Contigo? Você não é Cristão? Não acredita No amor de Deus No ser criador De onde todas as coisas Do céu e da terra Você não está com Deus? Ei Por favor Acorda 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 Deus está do seu lado Por que você vai ter Ansiedade? Acha que Deus Não vai cuidar de você? O que você perdeu Agora pode ser parte Do plano dele Para sua salvação O que você ganhou Também Eu não estou dizendo Que os problemas da vida São responsabilidade de Deus Porque a gente vive Num mundo de pecado E Satanás está aqui Trabalhando para nos destruir Eu estou dizendo Eu estou dizendo Que tudo tem um propósito E Deus cuida disso Por isso não andeis ansiosos Entrega a ele E quando você fizer isso O mas Ele vai fazer Essa música É para você É para mim É para aqueles que querem Se manter firme no Senhor E não desistir Porque logo logo Ele vai voltar Com Tua As mãos com poder Vem me esconder, Senhor Se o trovão e o mar seguindo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei, pois sei que és Deus Minha alma está segura em Ti Sabe bem Que em Cristo o fim está Se o trovão e o mar seguindo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei, pois sei que és Deus Descansarei, descansarei Pois sei que Tu és Deus Eu sei que Tu és Deus Descansarei, descansarei Pois sei que Tu és Deus Eu sei que Tu és Deus Se o trovão e o mar seguindo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei, pois sei que és Deus Descansarei, descansarei Descansarei, pois sei que és Deus Descansarei, pois sei que és Deus Temos um Deus perfeito Que não tem defeito E é constante Senhor, nessa jornada Para perto de Ti Nessa jornada de relacionamento contigo Cercado de pessoas que nós temos como exemplos Nos ajuda, Pai, a não desistir Nos mantermos na corrida até o fim Não permita que a gente venha fingir ser uma coisa que não somos Mas conduza a gente na certeza Da paz que excede a todo entendimento Abençoa a todos que estão assistindo a essa mensagem hoje Cuida de cada lar Dos naspenses Abençoa a nossa vida Em nome de Jesus Amém Amém